Começamos o Link Vanguarda de hoje falando de eleições. Domingo é o dia de tirar o título de eleitor da gaveta e participar das decisões da sua cidade. Mas nem todo mundo entende a importância do voto. Uma pesquisa revela que 40% dos eleitores não estão muito interessados nas eleições municipais deste ano. Uma pergunta fácil. O que vocês vão fazer domingo? Nada programado, ter nada programado para o domingo. Domingo? Seca a namorada. Provavelmente seca a namorada também. Ninguém lembra aqui que domingo é dia 2 de outubro? Eleição, nossa. Nossa, eleição, verdade. Opa, isso mesmo, eleição. E por falar nisso, você sabe qual é a importância do seu voto? Não, é importante. A gente tem que ir atrás dos nossos direitos. Pesquisar, ver os debates, ir aos debates é importante, né? É, pois é. Mas apesar disso, uma pesquisa realizada pelo Ibope diz que a cada 10 eleitores em São José dos Campos, 4 demonstram ter pouco ou nenhum interesse pelas eleições municipais este ano. Ah, mas esse não é o caso do seu Zé Francisco? Há 26 anos ele não precisa mais votar, não. Mas toda eleição ele vai. Sempre estou lá. Por quê? Porque eu acho que é uma obrigação, né? Então vamos votar tudo direitinho, mas depois tem um resultado bonito. Se não, vai puxar a orelha. Se não, vai puxar a orelha. Dentro da sala de aula, o pessoal está antenado. Eles sabem que... A gente, através do voto, que a gente coloque pessoas de bem, para que essas normas sejam cumpridas, através dessas pessoas. É isso aí. E numa eleição, o voto de cada pessoa faz a diferença. Em vida e sociedade, goste ou não goste, tem que haver participação para que a democracia seja verdadeira. E não uma ilusão. E sabe onde costuma surgir o interesse pela política no jovem? Dentro de casa. Se a família não conversa minimamente sobre política, aquele jovem vai crescer ignorante em assuntos políticos, desinteressado em assuntos políticos. Porque este valor não é contemplado dentro de sua casa. Então é isso aí. Dia 2 de outubro, ajude a escolher quem vai administrar a sua cidade. Afinal, votar é participar. A pessoa até que vê que quer confirmar o voto, aí terminou. A pesquisa Ibope, realizada em São José dos Campos, ouviu 602 eleitores entre 11 e 14 de setembro. E o resultado completo está no G1 da Vanguarda.